E a falta de chuvas tem feito com que a umidade relativa do ar fique muito baixa. E isso tem incomodado muita gente aqui na região. O tempo seco ao extremo incomoda muita gente. É difícil, né? Porque sobe o pó, se espiadeira, meu Deus, se me te ataca. Não dorme direito. Pensa só, a Organização Mundial da Saúde preconiza que o ideal é que a umidade relativa do ar seja superior a 60%. Do jeito que está hoje, 40% abaixo disso, haja alternativa para amenizar as complicações respiratórias causadas por esse tempo seco. Eu mesmo vou ficar sentado, olha só, bem aqui pertinho dessa fonte, viu? Exemplo de quem sofre bastante é o da Rita. É só a umidade do ar, cair, que complica tudo. A terapeuta ocupacional usa e abusa do soro fisiológico e não dorme sem uma toalha molhada na cabeceira da cama. Você coloca a toalha, você vai dormir, no dia seguinte a toalha vai amanhecer seca. Pelo menos a minha amanhece bem sequinha. Então, quer dizer, puxa toda a umidade para o quarto. Ajuda mesmo, garante esse pneumologista. E tem mais. A prevenção nessa época se dá basicamente por hidratação corporal, com a maior ingestão de líquidos, e também uma hidratação da mucosa nasal, através de pingar, instilar soro fisiológico no nariz e umidificar o ambiente onde nós vivemos, como toalhas molhadas, umidificadores, ou simplesmente recipientes que contenham água e que possam, naquele momento, evaporar um pouquinho e melhorar essa umidade do ar. O médico explica, além das complicações respiratórias, o ar seco age como condutor de doenças de origem bacteriana e viral. Pneumonias, traqueobronquites, sinusites, amidalites, faringites e também as infecções de ouvido. E as doenças e naturezas virais, como gripes e resfriados. O ar que devemos respirar deve ser um ar quente, úmido e limpo. O ar está manhãs e noites frias, sujo, porque não chove. Situação típica dessa época do ano, explica o climatologista. Se a seca continuar, a falta de chuva, a tendência é cair ainda mais. Então nós devemos, talvez, chegar a 15% é menos. Mas nós temos esperança, no começo da próxima semana, uma frente fria chegando aí fraca, mas deve trazer um pouco mais de umidade. E se ela não desviar, talvez tenha até um pouco de chuva.